Abertura Impudiando O Eliseu Olha aqui, Antônio Olha vocês patrão Manque... A CIDADE NO BRASIL 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 Province Et,看emos-se coluna Los caminos OTHER Los caminos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai, filho, vai, leva, filho Vai, tira É isso aí, a gente que passou O que é que ele vai fazer com isso? Passou, passou Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ele não sabe chutar igual É que nem o Corrupiro, olha Deixa aqui o que ele tem no Corrupiro Atenção Obrigado.